Celebridade da Quebrada, pode entrar. Oi, dá licença, tudo bem? Oi. Qual que é a consulta hoje, doutora? Eu não sei nem como funciona. Deixa eu ver sua ficha. Deixa eu ver sua ficha aqui. Você vai fazer um Papa Nicolau, né? Papa Nicolau, nem sei como funciona. Você nunca fez? Nunca fiz. Tô com 46 anos, nunca fiz Papa Nicolau. Nossa, já era pra você ter feito. Ninguém te orientou. Você nunca passou em consulta. Não, minha mãe me abandonou cedo. Fui criada na rua. Ó, eu vou te falar, não é nada... Assim, nem um bicho de sete cabeças. É algo que a gente vai te examinar, vai ver como tá o seu útero, se você tem uma perdoença. Meu útero? É. Gente. Vamos ali, daí tá ali. Passou bem pra abelizinha, doutora. Tira a calcinha. Calcinha! Tem que tirar a calcinha. Ai, gente... Encosta ali no canto, ali, ó. Você tem certeza? Só tem você aqui, não precisa ter vergonha. Ah, mas não é isso. Pode tirar a calcinha ali no cantinho, ali, ó. Você nunca fez um Papa Nicolau. Nunca fiz Papa Nicolau. Agora deita aqui. Daqui pra lá, doutora? É, cabeça pra lá. Cabeça pra lá. Ai, doutora. Doutora, vai doer? Não, pode deitar aqui, não doa. Confia em mim. Ah, vai, doutora. Põe as perninhas. Pode fazer, tá? Não, mas o que tá acontecendo? Porque você vai... Porque você tem que examinar, relaxa. Não, não vai examinar não, doutora. Eu vou ter que colocar o dedo dentro de você. Dentro da onde, gente? Deita, deita. Não, doutora. Calma, relaxa, senão não dá pra me fazer. Mas eu não tô sentindo nada, doutora. Pode ter que fazer, doutora. Isso que é só a rotina. Levanta as pernas aqui. Tem que ver se você não tá com câncer. Gente, câncer! Não, doutora. Meu Deus do céu! Por isso que você tá com vergonha, né? Eu não sei como funciona isso. Olha isso daqui. Olha como é que tá isso daqui. Você não faz a utilização? Como assim, doutora? A sua perseguida tá cheia de cabelo. Ah, eu não sabia. Nem sei como que é esse exame. Não, você tem que fazer pelo menos. Você tem que depilar mesmo se você não vai fazer um exame. Eu não vou colocar minha mão aí. Não tem cabimento. Eu nem sei como funciona isso, doutora. Eu vou colocar minha mão aí nessa aranha peluda. Não tem cabimento. Eu vou te encaminhar pra outro dia. Aí você vem depilada. Pelo amor de Deus. Eu posso levantar, doutora? Pode levantar aí. Eu não sei nem sei como funciona esse negócio de depilação. Pode se levantar, pode colocar a calcinha. Eu vou marcar uma outra consulta pra você. Aí você vem no outro dia. Doutora, eu tô com muita coceira. Se a doutora passar algum remédio pra mim, alguma coisa assim. Mas o que eu posso te indicar também é pra você fazer uma depilação aí. Tá precisando os pilos também. Ele atrapalha, né? Ele começa a coçar. Ai, que vergonha. Você fica falando isso aqui pra mim. Que vergonha. Mas é normal. Normal sim, né? Não, eu sei que é normal, doutora. Mas assim, né? Você tá falando assim que da minha parte já... Eu não gostei que você falou. Já fiquei nervosa porque você falou que é falta de higiene. É falta de higiene. E você não concorda comigo? Não, mas eu acho que tá bem a paracação. Tadinha, tá tudo certinho. Não, não tá. Tem nem que só colocar a minha mão aí, ela se perde. Eu queria saber, doutora, você colocar a mão aqui na minha perseguida. Ai, eu tenho que colocar. Ó, quando você vem aqui, você me liga e fala. Se você tivesse me ligado e falado como que eu funcionava, eu tinha explicado. Agora, uma mulher com 46 anos, nunca ouviu falar que tinha que fazer um Papa Nicolau. Ai, fiquei chocada. Não, mas isso a gente... Chocada porque, ó, eu sou uma mulher da rua, não sou da vida, certo? Entendo, eu sou da rua, mas não sou da vida. Minha mãe me abandonou com uns 14 anos. São minhas 14 filhos, certo? Tem irmão que eu não conheço. Eu sei que não é fácil. Não é fácil pra mim. Vivo aí de doação, certo? Às vezes eu uso calcinha usada, sutiãs e vestidas. Por isso que você tá com essa coceira. Então, eu tô com a coceira muito... Opa, gente, mas a gente não usa dos outros. Dos outros, é verdade. Eu vou dar umas calcinhas pra você. Mas não é usada, né, doutora? Não, não. Eu tenho umas calcinhas que eu trabalho com o sex shop, esses negócios. Eu vou te dar uma calcinha, eu vou te dar uma calcinha. Eu tenho um corpinho até legal, né, doutora? Sim, olha, bonitinha. Eu tenho um corpo, né? Eu tenho um corpinho bonitinho. As pernas malhadas. Então, sabe, ó... A pessoa tem que se cuidar. É, mas eu gosto das minhas varizes, doutora. Eu tô com muitas varizes, tenho muita dor nas pernas. Ai, isso. A gente vai ter que fazer uma... A senhora tem que me encaminhar? Sim, eu posso ficar... Mas não é eu que vou tratar das suas varizes. Tá bom, tá bom. É o doutor... Tá, eu vou colocar minha calcinha ali, tá, doutora? Tá, pode ir lá, colocar. Posso deixar essa calcinha aí mesmo, doutor? Joga no lixo, pega essa. Ah, mas eu vou sem calcinha? Ai, você quer. E a calcinha nova? Não, aí eu vou te dar umas calcinhas. Mas você tem aí, doutora, essas calcinhas? Ah, então eu vou jogar no lixo. Pode jogar no lixo. Nossa, essa calcinha tá preta. O fundinho dela tá rasgado. Essa calcinha minha tá parecendo álcool íris. Calcinha de álcool íris. É verde, é amarela, é preta, é azul. Doutora, obrigado pela dica. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Vou voltar de novo, mais depilada, porque eu não esperava que esse exame era assim, tá bom? Ela falou muitas coisas que eu não gostei. Ai, como sou bandida! Não fala da minha perseguida. Não fala da minha perseguida. Tchau, tchau. Beijo no ombro. Tchau, tchau.